Vamos ver um pedacinho aqui de um vídeo antigo, mas que vale muito, muito a pena, onde eu mostro o sinal de uma televisão branca e preta, né? O sinal de iluminância. Falo um pouquinho da teoria e mostro também na prática. Inclusive, como que se forma o sinal, o contraste, né? Como que se faz o contraste, como se faz o brilho nessas televisões, tá, turma? Vale muito a pena, muito legal. Fique aí, vamos começar esse vídeo logo. Antena, entre astros, vamos dizer assim, né? Eu passo pelo varicap, tem um processamento, mas o sinal da antena vem por aqui, vamos dizer assim, né? Ela entra naquele ceizinho. 13,53. Ele, é, aqui vai sair o sinal pelo pino 3 dele. De vídeo e de áudio, o sinal de áudio ele vai pra parte de áudio e o vídeo ele continua, que é o que a gente quer saber aqui, que é a parte interessante, né? Esse CI, quando ele faz a extração do sinal de vídeo, por exemplo, aqui eu tô, esse sinal de vídeo aqui é daquele, é um sinal de barras. Então, é, nós temos aqui essa barra, é, mais clarinha, é uma barra um pouco mais escura, essa aqui já é mais escura, até que chega uma hora que chega no, na barra preta. Eu transmiti esse sinal, que é exatamente pra gente fazer essa análise do vídeo, né? Como é que tava funcionando o processamento dele. Porque como que a televisão tava com linhas de retraso, eu queria saber se o sinal de vídeo tava, é, sendo processada de forma correta, né? Então, é, se a gente for observar aqui o sinal de vídeo saindo do CI, na, fazendo uma transmissão desse sinal de barras, ele vai dar um sinal escadinha desse jeito aqui. Que é, aqui seria o sinal mais, mais claro, né? Nível mais baixo de tensão, sinal mais claro. E conforme vai subindo a tensão do sinal de vídeo, ela vai ficando mais escura. É, pro, esse sinal aqui que sai do CI, ele vai ser amplificado. É uma, pra amplificação, né? Nenhuma amplificação tão grande assim, mas ele sofre um tratamento. Ele passa por um transistorzinho de baixa potência. E nesse transistor aqui, é, nós temos o controle de contraste. Ele atua aqui no emissor do, do, do transistorzinho, né? Eu até esqueci de desenhar aqui, mas esse contraste, o que acontece? Ele faz o seguinte, ele deixa a onda, ela mais achatadinha, assim, ó. Quando tem pouco contraste, o sinal de vídeo fica assim. Quando ele tem muito contraste, o sinal de vídeo, ele fica maior também, né? Esse, é como se fosse o volume do, de um amplificador de áudio. Ele funciona equivalente ao amplificador de, o volume de um amplificador de áudio. Aqui nós temos um V pequeno, né? Quando o volume é baixo, tem pouco contraste. E quando tem muito contraste, a onda, ela fica maior e fica com uma tensão maior de pico a pico. Esse é, esse é assim que funciona o contraste de televisão. Televisão em geral, né? Essas televisões analógicas. Há outros métodos de fazer o controle de contraste, mas esse aqui é o mais preferido. pelo emissor do, atuando no emissor do transistor amplificador de vídeo. Ele altera o ganho, altera o ganho do transistor, mexendo aqui nessa polarização aqui. Bom, esse foi o contraste. E o brilho, como é que funciona, né? Como é que altera o brilho na tela da televisão? Também é uma forma muito simples. Alterando-se o nível médio da onda. Quando esse transistor faz a amplificação do sinal de vídeo, ele passa por um capacitor para tirar o nível médio, né? Só que, se você não colocar um nível médio na... Se você só passar através do capacitor e não colocar nenhum nível médio no sinal de vídeo, ele vai ser muito escuro. Então, como que a gente faz para contornar esse problema, né? Então, aqui, ó, você pode ver, nós temos, nesse caso dessa TV aqui, né? É... um... Uma... na verdade, aqui, ele faz um divisor de... Divisor de tensão com 80 volts. A televisão gera um 80 volts. E, através do controle de brilho, ele joga parte desses 80 volts para a... Diretamente no cátodo aqui da... Da tela da televisão, né? Do tubo da televisão. Então, o que que acontece? Quando tem pouco brilho... Vamos supor aqui, né? Aqui é a tensão do vídeo que chega na... No tubo. É... Por exemplo, com pouco brilho... Aqui é invertido. Com pouco brilho... O nível médio da onda, nossa ondinha aqui, né? Ela tá aqui, ó. O nível médio tá aqui, ó. Quando a tela tem... Muito brilho... Tá com muito brilho, ajustado pra muito brilho... O nível médio, ele fica aqui. Então, ele fica aqui, ó. Aqui nós temos um... Um V... Uma tensão média grande... E aqui uma tensão média pequena. Essa tensão vem desse divisor aqui de... Divisor de... De tensão, né? Na prática, sempre vai ter uma tensãozinha média aqui. Que chama-se restaurador DC, né? Tem um grampeador. Tem um nível mínimo de tensão. Tensão nível médio aqui. Pra dar uma luminosidade adequada à cena aqui, né? Que eu vou passando na tela. Mas também o usuário... Parte dessa tensão, o usuário pode ajustar. Aqui no caso, seria por esse divisor aqui. Que faz... Que coloca um nível médio maior ou menor na tensão de vídeo que vai chegar aqui no tubo da televisão. Como... Aí aqui tem uma observaçãozinha, né? Como o sinal de vídeo é introduzido pelo cátodo, que geralmente é o que acontece, realmente. Ele pode ser... Esse sinal de vídeo pode ser inserido na grade. Mas aqui no caso, e na maioria dos casos, ele é inserido aqui no cátodo da televisão. Que é aqui que vai sair os elétrons que vai bater na tela, né? Quando isso acontece, o... Nós temos esse sinal... O sinal de vídeo desse essa... Essa regra, né? Quanto maior o nível do sinal, mais escura a tela é. Invertido. Tensão maior aqui, tela mais escura. Tensão menor, tela mais clara. Se a gente colocar o sinal aqui na grade, é invertido. Aí acontece o oposto. Quanto menos... Quanto menos a tensão média, mais claro... Mais escura vai ficar a tela. Por causa da característica da válvula mesmo, né? O tubo aqui de margens é uma válvula. Isso é característica de válvulas, das válvulas. A grade faz o controle dessa forma. Então, como aqui no nosso caso é direto no cátodo, e como na maioria... Grande maioria das televisões acontece. Quanto maior o... Quanto maior o sinal de vídeo, mais escura a cena vai ser. E claro, uma última observação aqui é sobre os pulsos, né? De apagamento. Como a tela da televisão, ela vai ser feita por linhas, né? Quando ela chega aqui, ela tem que retornar pra cá, pra fazer outra linha. Quando ela tá retornando, não pode ter sinal nenhum, né? Porque senão ela vai sobrescrever, vamos dizer assim, o que tem na tela. Aí vai dar as famosas linhas de retraço. E quando chega no vertical, né? No vertical também. Quando ela tá aqui embaixo, que ela tem que retornar aqui pra cima, acontece a mesma coisa. Quer dizer, esse sinal tem que ser apagado. Esse feixe de elétrons, quando ele tá vindo daqui pra cá, ele tem que ser apagado. Isso é conseguido colocando pulsos. Pode ser feito de duas formas. Inclusive das duas formas simultâneas. Nessa televisão é feito de uma forma só. Que joga-se um sinal bem alto aqui de tensão, né? Ele mistura pelo transistor. Aqui no caso ele tá fazendo pelo emissor. Aqui ele vem do circuito horizontal. Esse aqui é o sinal de apagamento. E também vem do vertical, né? Tem que vir dos dois, conforme a gente viu. Então, o que que acontece? A televisão, ela joga no sinal de vídeo. Esse transistor, ele vai misturar no sinal de vídeo. Esses pulsos horizontais e verticais de apagamento. Ele é um pulso bem alto, que ele fica assim, ó. Tem a tensão de vídeo. Aí quando eu termino a tensão de vídeo, que a linha vai voltar. O elétron vai voltar, né? Pro começo da linha, ou pro começo da tela. No sinal de vídeo, tem um sinal de tensão bem alto. Lembra, quando o sinal de tensão é alto, na tela, nesse nosso caso aqui, que vem o vídeo pelo cátodo, a tela fica escura, né? Então, passou desse nível aqui, que é o chamado nível de preto, né? Na teoria. Passou desse nível, o elétron tá apagado. Ou seja, a tela tá preta. Se você colocar só o sinal de vídeo com essa tensão na televisão, acima desse nível aqui, vai ser preto. Não vai ter nada na tela. Então, quando o sinal estiver voltando, você joga um sinal bem alto aqui. E vai ser como se estivesse desenhando em preto na tela, né? Mas, na verdade, desenhar em preto na tela significa não ter elétrons saindo daqui e chegando na tela. Se você não tem elétrons vindo daqui pra cá, a tela está preta. Então, sempre que o fecho de elétrons estiver voltando aqui, né? Pra fazer uma nova linha. Simplesmente você corta o fecho de elétrons e não vai ter nada aparecendo, não vai ter nenhum desenho na tela quando estiver voltando. Ou seja, não vai ter linhas de retraso. Então, isso significa que se você jogar um nível bem alto aqui, na hora que o elétron estiver voltando, você vai cortar o fecho de elétrons. Mas, consequentemente, não vai ter nada desenhado na tela. Isso tanto por horizontal quanto por vertical, né? Aqui, no caso, nós estamos desenhando só o retraço das linhas, né? Depois, quando chega aqui no final da tela, depois de 565 linhas, você tem um outro sinal um pouco maior, que é quando o fecho de elétrons está vindo daqui pra cá. Ele gasta mais tempo vindo daqui pra cá do que daqui pra cá. Então, o sinal do nível de preto fica um pouco maior. Que vem do circuito do vertical, né? Essa televisão, ela tem um circuitinho que seleciona o sinal. Ele só deixa passar o sinal. Aqui não tem sinal passando nenhum. Que é quando está sendo feito sinal de vídeo, que teria o sinal de vídeo lá na tela, né? E ele tem um circuito que recorta esses pulsos apagadores, né? Vamos dizer assim, através do circuito vertical. E aí, depois, ele pega esses dois pulsos, insere aqui no transistor amplificador e monta o sinalzinho final da televisão. E assim a televisão consegue formar a tela, né? Só uma última coisa. Eu falei que dava pra fazer por dois métodos, né? Esse é o que geralmente acontece nas televisões. Não é o caso dessa. Mas, geralmente, além de você compor o sinal de vídeo assim, do jeito que a gente explicou agora, acontece de ter aqui na grade da televisão, na segunda grade da televisão, inserido esses pulsos diretamente nessa grade aqui. Essa grade, ela... Sempre quando você polariza ela de forma adequada, ela corta os pulsos que saem daqui, corta os elétrons que saem daqui e pra cá. Ela atrai os elétrons pra cá e não deixa o elétron passar pra cá. É uma forma equivalente. Basicamente, dá no mesmo que a gente fazer pela tensão de vídeo, né? Só que aqui fica uma segurança a mais pra televisão, né? E também não necessariamente você precisa ficar dependendo tanto do sinal de vídeo. Nessa televisão, como a gente pode ver aqui, o esquema dela é mais ou menos esse aqui. É esse aqui, aliás, né? Tem um circuitinho aqui só pra dar uma estabilizada aqui na grade. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui foi uma explicação básica, tá? Do que que acontece na televisão e um pouquinho da teoria também, né? E agora eu vou colocar pra vocês aí o vídeo que eu fiz as medições. Eu acho que eu não cheguei a medir esses pulsos aqui, mas eu vou... Eu medi aqui a tensão de vídeo, como que funciona aqui mudando o brilho ou não da televisão. Ficou bem interessante. Eu vou deixar aí com vocês o vídeo aí. Agora se não fica bonitão também, né? Eu tô transmitindo um sinal de barras na televisão. Tá aqui, ó. Barras, né? E... Aqui a gente pode ver a luminância, tá vendo? As barrinhas... Esse topo aqui de baixo São as barras mais claras E aqui são as barras mais escuras, no nível de preto. Então, tensão baixa no tubo. A gente tem mais claridade sendo exibido. Tensão alta É... O tubo fica mais escuro, então Aqui a gente chama de nível de preto, né? Nível de preto. Aqui você pode ver a luminância das barras. Essa aqui é aquelas mesmas barras coloridas que a gente vê na televisão, nas televisões, né? Só que... Só a luminância aqui. A 3-1-Burke Preto, ela mostra só a luminância. Que é a luminosidade, né? Então, aqui a gente vai tendo os degrauzinhos Que cada uma é um pouquinho mais clara que a outra. A gente pode ver isso aí claramente na tela, tá vendo? Uma... Elas vão ficando mais claras e mais escuras. Esse aqui é o efeito dessa onda na televisão. Agora, eu vou mostrar aqui pra você o que acontece quando a gente muda o... Aumenta e diminui o brilho na tela. Aqui, ó. Vou escurecer. Lembra que tensões maiores no tubo, tela mais escura, né? A tela aqui, na verdade, ela tá no mais claro possível. Vamos deixar ela aqui no mais escuro. Vamos deixar ela mais escura. Então, teoricamente, tem que aumentar a tensão no tubo, certo? Vamos ver. Ó lá. Tô escurecendo o tubo. Ó lá como subiu a tensão. E o tubo... Tá escuro. Tem tensões maiores no tubo, então... Tela mais escura. Se a gente abaixar aqui a tensão de volta, a gente ilumina o tubo novamente. Dá até pra ver ali no reflexo, olha essa vinha. Aí, ó. Interessante, né? Veja que a gente só... A luminosidade, ela só mudou o nível médio da cena. O nível médio da onda, tá vendo? A gente aumentou. A gente não mexeu no tamanho da onda nem nada. A gente só subiu e desceu o nível médio da onda. Quem aumenta e diminui a amplitude da onda é o contraste. Vamos mexer aqui no contraste pra gente ver. Peraí que tá difícil acessar aqui. Ó, vamos aumentar o contraste. E diminuir o contraste. Viu como que a onda ficou mais curta? Ela encurta e aumenta o sinal de vídeo. Esse aqui é o sinal de apagamento do vertical. Esses piquinhos aí. O que que lembra? Quanto mais alta a onda, mais preta é a tela. Então, se a gente jogar uma tensão máxima aqui, a gente apaga a tela. Que é na hora que o feixe de elétron tá voltando pra fazer a próxima linha. Isso aqui é o sinal de apagamento. Ele joga uma tensão bem alta. A tela fica bem escura e ele apaga o feixe enquanto ele estiver voltando pra fazer outra linha. Então, é... É isso que significa esse sinalzinho aqui. Mas voltando aqui ao contraste, tá vendo? A onda, ela tá bem... Bem curtinha. Se a gente... Ela tá com pouco contraste. Aqui eu aumentei um pouco a onda pra gente ver melhor. Aqui ele tá com contraste máximo, né? Vamos diminuir o contraste. Olha lá a onda. Tá vendo? Ela diminuiu a amplitude. Vamos aumentar o contraste. Diminuir o contraste. Então o contraste, ele mexe na amplitude da onda. O brilho, ele mexe no nível médio da onda. Vamos aumentar ou diminuir o brilho. E o contraste. Interessante, né? Deu pra gente tirar um bom proveito aqui da... Da televisão. Agora só uma última observação que eu quero fazer aqui. É como que ele faz a inserção desse nível médio. Que é bem simplesinho, viu? Ele pega... E simplesmente ele pega aqui, ó. Aquele sinal retificado da... Que ele usa pra polarizar o tubo de 80 volts. Tá vendo? E... Ele joga aqui num potenciômetro. Esse potenciômetro, ele... Um lado aqui ele é no terra. No outro lado ele vem aqui da tensão, ó. E ele simplesmente joga através de um resistor. No pino do sinal, que é esse cara aqui. Então se aumenta e diminui aqui o potenciômetro. Ele... Vamos dizer assim, soma, né? Ele joga uma tensão aqui junto com o sinal que vem desse capacitor. O sinal vem por esse capacitor. E a tensão do nível médio, ela vem por aqui. Vem por esse... Potenciômetro. Então ele sobe e desce... O nível médio da onda. Esse aqui é um pré-amplificadorzinho aqui do vídeo. Ele... Ele faz uma pré-amplificação do vídeo e mistura... O sinal de apagamento que vem aqui do vertical. Que é aquela... Pico que eu mostrei lá na onda, né? Que é o... O sinal de vídeo, ele não vem com esse... Ele não vem com esse pico, quer ver? Vou dar uma medida aqui, ó. O sinal de vídeo... Vamos pegar aqui, ó. O sinal de vídeo, ele vem por aqui, ó. Ele entra aqui, né? Não, não. Ele vem aqui, ó. Esse aqui é o sinal de vídeo. Vamos dar uma ajustada aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Ele... É a... Ele tem a... Os degrauzinhos, os degrauzinhos, né? Eu vou... Deixa eu aumentar aqui o contraste. Vou deixar ele melhor aqui. Esse aqui é o sinal de vídeo, né? É... É... Sem a... Puro. O sinal de vídeo puro. Sem... Ó, sinal de apagamento. E na saída do transistor. Tem isso aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco. Aqui, ó. Tem a onda do sinal de vídeo, mais o sinal de apagamento. Interessante. Dá pra gente tirar umas conclusões legais aqui desse... Acho que ficou... Acho que ficou um vídeo legal, né? Mais uma troca de tubo aqui. Eu dei sorte. Ainda bem que alguém jogou um tubo desse fora. E a pessoa que jogou fora também teve o cuidado de não quebrar o tubo, né? Vamos dizer assim. Isso aí. Agradeço a isso aqui que jogou fora aí, viu? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não é uma... Lá uma raridade essa televisão, né? Mas ficou legal o concerto. A gente conseguiu ver bastante coisa nessa televisão. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Agradeço por ter assistido o vídeo aí. E até... Até o próximo concerto, né? Valeu. Obrigadão, pessoal.